A última rodada do Campeonato Brasileiro foi cheia de altos e baixos para o Vasco da Gama. Apesar do Cruz Maltino vencer o Clássico contra o Fluminense, o Santos também venceu, deixando mais acirrada a briga para sair da zona de rebaixamento. Antes de continuarmos, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber mais notícias sobre o Vasco. Com a esperança de permanência na primeira divisão, a diretoria do Vasco já começa a se planejar para a próxima temporada. Além de possíveis contratações, a diretoria do Vasco também estuda possíveis saídas. O Vasco tem cinco jogadores em fim de contrato e esses jogadores não devem ficar no Cruz Maltino. Maicon, Miranda, Zé Gabriel, Alex Teixeira e Gabriel Dias, nenhum desses tem a permanência garantida. Alex Teixeira é o que tem maiores chances de deixar o clube no fim da temporada. De acordo com o Bola VIP, a permanência dos outros dependerá do Vasco ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Chegou até aqui, então se inscreva no canal e assista o vídeo que está aparecendo na sua frente.